Olá gente linda, que tá sempre ligados no meu canal, vendo meus vídeos, tá sempre ligadinho nas minhas receitas, é claro, como vocês sabem, o meu canal ele não é só de culinária, é de dicas e variedades também, como sempre eu tô trazendo dicas boas pra vocês, é claro né, e hoje eu vim trazer um remédio caseiro maravilhoso, eu desafio vocês a procurar no Google aí na internet que vocês vão se surpreender, muita gente não sabe, infelizmente que esse remédio caseiro que eu vou falar agora é bom pro diabetes, colesterol faz controlar a taxa, pressão alta, câncer de próstata, evita também gente, você fazendo para os homens também né, previne você fazendo o suco de que? Dessa abóbora, abóbora gente, vocês sempre no mercado vai ver essas abóboras assim ó, cortada em pedaços, mas tem que ser dessa abóbora, é uma abóbora grande gente, ela é grande e comprida, ela tem praticamente até um metro assim de comprimento, então eles cortam esses pedaços assim ó, e coloca lá pra vender essas abóboras, a mais indicada pela pesquisa é essa abóbora aqui, é essa abóbora de fazer doce, tem outras abóboras amarelas também, mas pela pesquisa essa daqui ó, de fazer doce é uma das melhores tá? que, o que que vai acontecer? Vai fazer controlar a sua diabetes tipo, a tipo 1, vai ajudar bastante na tipo 1 né, e na tipo 2 mais ainda, tipo 2 é adquirida por aumento de peso, que você pode até voltar ao normal, fazendo uma dieta assim, você volta ao normal ok? Então vai regularizar a tua pressão, triglicérides é também né, pressão alta né, como eu falei, e tem mais, eu vou começar a usar porque eu também tenho triglicérides, herdei da minha família, da minha mãe né, e eu tô sempre fazendo uso de remédios caseiros a última vez que eu fui fazer exame, minha taxa de manhã da glicose deu 70, 80, acho que foi 80 e pouco se não me engano então deu baixinho, eu tô sempre fazendo uso de remédios caseiros, ok? Então, a gente vai fazer o que com essa abóbora? a gente vai fazer um suco, ok? Um suco, isso mesmo! Então, como a gente vai fazer esse suco, vou mostrar pra vocês uma xícara de chá de abóbora, é, cortadinha em cubinhos, uma laranja cortada em cruz, que eu tirei aquele vivinho branquinho que tem no meio, com, é, vocês vão bater assim no liquidificador, desse jeito aqui, com um copo, deixa eu pegar aqui com um copo de água e você pode colocar gelo, pode adoçar com adoçante, não coloca açúcar, é claro né, eu no caso vou usar o meu adoçante bom gente, agora a gente vai colocar a abóbora junto com a laranja aqui no liquidificador agora a gente vai colocar um copo de água a gente vai tampar e vamos bater tudo isso daqui gente, batemos tudo pra quem tá querendo comprar um liquidificador no final do ano eu aconselho esse daqui ó tem preto da Filco maravilhoso tem 2 litros se não me engano 2 litros e 900 ele é bem grande gente, olha o suco que maravilha deixa eu colocar pra cá olha só, vamos colocar aqui no copo agora, vocês vão tomar esse suco em jejum não é ruim viu gente olha, agora eu vou colocar umas gotinhas de adoçante e vou provar pra vocês é claro então vamos preparar dois copinhos que a gente vai provar, tá bom? tcharam chegou a hora de provar esse suco né maravilhoso olha que amarelinho gente isso daqui vai fazer um bem olha, e não é ruim viu agora eu vou provar, é claro né gente, sabe o que parece? suco de cenoura com laranja uma delícia agora isso daqui vai fazer parte do meu cardápio e do seu também e vai fazendo um bem danado pra sua saúde eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado dessa dica desse suco maravilhoso indique pra outras pessoas que sofrem desse mal né diabetes, triglicérides, colesterol, pressão alta que vai fazer um bem danado basta um copo por dia em jejum ok? então inscreva-se no meu canal dê joinha toque nesse sininho pra vocês receberem todos os meus vídeos até a próxima receitinha se Deus quiser e Ele quer fiquem com Deus e bye bye até a próxima tchau 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 tchau